Então aqui é o seguinte, a grama tá muito alta pra carpir E muito baixa pra roçar Entendeu? É mais ou menos isso Ó o B, ó Peguei aqui bastante fora de ângulo A peça aqui do canto não entra Ela já entrou aqui, ó Essa lá E agora pra me cortar aqui O que eu vou fazer? Essa peça ela não entra aqui Essa cabe lá Mas ela não entra Então vou ter que fazer um recorte sem dó aqui, ó E aí depois a gente vai ter que fazer um acabamento por dentro Confira comigo no decorrer E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. A coisa é, não tenha medo de ser feliz. Antes disso, a gente não se forma, a gente já volta. Senão a gente não encaixa ele, ele ia pegar. Ou seja, mais um recorte. A montagem, a gente não pode ter medo de ser feliz, entendeu? Você quer ser feliz? Eu quero. Depois a gente vai limpar. Acorde só pra testar. Vou filmar mais de longe agora. Olha lá, vou subir, ó. Vem aqui filmar aqui, ó, por debaixo. A grafa pegando, ó. Tem que cortar a grafa. Agora eu tenho que pegar um... Vamos ver se eu vou conseguir cortar certinho, né? Vai ser difícil. Vamos ver se eu... 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 Vamos lá. Ó, tá pegando aqui agora, tá justo, tá vendo? Então, vamos aliviar isso aqui. Ó, tá pegando no... Um cano de gás agora lá atrás. Agora a gente vai ter que ajustar o gás. Agora, o que que acontece? O cano de gás... Meus amigos, infelizmente o meu celular... A bateria dele não tá aguentando. Ó o cano de gás onde tá lá atrás lá. Tá vendo? Então, eu vou dobrar agora esse cano de gás pra ele vir pra cá. Eu vou aumentar esse buraco aqui pra poder ter acesso à mangueira de gás e a conexão aqui. Depois eu vou inventar um fundo falso pra mim por aqui. Aqui e aqui, entendeu? Não vai ficar assim. Ou seja, vamos tirar fora a peça novamente, fazer o recorte ali e dobrar a conexão de gás lá, mangueira. Arruma uma coisa e estraga a outra, cara. Eu devia ter dobrado depois. Filma aqui, ó. Tá vendo? Filma aqui do cifão, sai. Aí agora a gente vai dobrar a mangueira. Mas não agora. Vamos colocar outro gabinete, medir certinho. Quando tiver na posição final de fixar, a gente vai fazer isso. Deu pra entender aí, Léo? O que aconteceu? Depois nós vamos cortar uma madeira naquele tamanho lá e, ó. Vou lá, lá. Tem gente que agora tá assistindo o vídeo e tá falando assim, mas quem que é esse Léo que ele tá falando? É em breve saber, não. Vou pegar um macarão na mão, né? Ó, meus amigos. Então aqui, ó. Foi o recorte que eu fiz, né? A parede. Que a gente tava aí agora há pouco. Tá vendo? O cano de gás lá. E todo o recorte que eu fiz no move. Então, eu fiz agora esse furo de 6 milímetros. Fiz o furinho pra passar o cano pra frente. Segura aqui, Céline. A verdade, a madeira entrou bem justinha lá, ó. Tem que dar uma batidinha. Tá vendo? Nosso celular tá ruim de foco hoje, ó. Tudo aqui, esse recorte. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou tamponar outra peça por dentro. De 15 mesmo, pegando aqui, ó. Tá vendo que ele tem 15? Pra gente poder esconder isso aqui, ó. Filmar mais longe. Aí. Quem vê assim agora, não imagina, né? Vamos que vamos. Não sei se dá pra pegar lá, ó. Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? No tamponar. Vou ajustar a peça aí, então. Pera aí. Vou deixar a peça aí. Vou deixar a peça aí. Pera aí. Vou deixar a peça aí. Pera aí. Aqui eu vou fechar ela Vou dar uma forçada pra baixo Vai fechar esse vão aqui Mas o que eu tô querendo mostrar Nós fechamos tudo aqueles recortes lá Tá vendo? Então essa é a ideia Por que eu mostro isso? Porque a observação é um aprendizado Se os amigos estiverem nessa situação Os amigos vão lembrar disso, né? Então a gente tá sujeito Olha só como ficou o resultado final agora aqui, ó Tá vendo? Top Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque a intenção era mesmo mostrar Como resolver a situação ali daquela peça de canto Lembrando que essa peça aqui, ela entra lá Então não tinha como eu colocar a peça de canto primeiro Pra depois colocar a peça lá, né? Então Por isso que surgiu essa situação Mas situação resolvida, né? Agora nós vamos colar uma fita de borda ali Ainda tem essa outra parte pra poder instalar Mas depois eu faço um outro vídeo Pra poder mostrar o resultado final dessa cozinha aqui Forte abraço Vamos que vamos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo